Já aconteceu o sorteio dos próximos participantes do Reality Boa Forma aqui da Farmácia Campos. Olha só, eu estou aqui com o nome dos sorteados, é o Everson Pereira, 105 quilos, tem também a Marielle Boaventura, ela está com 124 quilos, a Jéssica Moraes, 111 quilos, a Lorena Cristina está com 103 quilos e a Lisete Mota, 92 quilos. Olha só gente, esses são os cinco participantes do Reality Boa Forma da Farmácia Campos, você vai acompanhar aí a trajetória desses participantes, a corrida para perder peso e também levar para casa o prêmio de meio salário mínimo. No próximo sábado já começa o Reality, viu? No próximo sábado nós estaremos aqui fazendo a pesagem desses participantes e a partir daí você aí de casa já pode acompanhar esses cinco participantes nesse Reality aqui da Farmácia Campos. Agora eu vou falar para você aí de casa, gente, do kit emagrecedor Upvita. É um produto exclusivo da Farmácia Campos, não tem contraindicações e é claro, vai fazer você perder peso de forma rápida e com saúde. Se eu fosse você aí de casa, eu corri agora mesmo para a Farmácia Campos e já adquiri o seu kit emagrecedor Upvita. O Reality Boa Forma existe para mostrar para você aí de casa que o kit Upvita funciona de verdade, não é enganação não, não tem nada de propaganda enganosa. Os participantes que participaram dos realities da Farmácia Campos perderam peso, ficaram satisfeitos com o resultado desse produto e é claro, eu te convido, vem para cá você também, corre agora mesmo para a Avenida Governador Valadares 751 no centro da cidade e adquira já o seu kit emagrecedor Upvita.